Você não quis correr Perda aqui Pra levitar Atrás do sol Você não viu E nem ouviu Deixa pra lá O que saiu O que falou Assim não tem valor nenhum Do zero adiante Eu quero ver acontecer Eu não vou querer saber aonde vai Nesse momento estou passando pra depois Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Eu não vou querer ver Eu não vou querer ver